Muita gente tem dúvida assim, por exemplo, quando tá iniciando nas apostas, você já falou, vai atrás de conhecimento, vai estudar, já deu os toques dos primeiros passos também, mas quando o cara quer, por exemplo, investir num negócio pra ele, você acha que dá pra fazer a aposta só pelo celular, por exemplo? Dá. Ou precisa ter um setup estruturado, duas telas e tal? Cara, é bom você ter uma TVzinha porque você pode assistir os jogos, né? Mas eu diria que eu mesmo gosto de assistir na TV o jogo e gosto de apostar no celular, eu já não gosto. Sim. Eu já, quando eu põe o computador eu já me sinto estranho, entendeu? Então eu diria que pelo celular dá sim pra pessoa apostar e a bet é muito fácil de manusear, você pega ali menos de uma semana. Acostuma também, né? Às vezes a pessoa vai ver o nosso aluno lá falando, cara, eu não sei nada e tal, eu falo, velho, não se preocupe não, você vai pegar muito rápido, você vai pegar muito rápido, ali a gente vai dar o curso claro, mas você vai pegar muito rápido ali. É, o cara acostuma porque eu acho que esse lance de ir pro computador é toda uma burocracia. Vai, liga o computador, entra no site, aqui no celular você clicou aqui e pronto. Clicou ali, já foi, entrou. Consegue fazer tudo, né? É, tudo direitinho.